Quando a Tati foi ter neném, a Tati é sua esposa, meu irmão, é a teoria de um pau, uma mulher, por ré da vida, 24 anos casado, e a Tati foi ter o neném em 2001, estava no DPO, e aí me ligaram e falaram, ó, seu filho vai morrer porque o médico não quer operar, eles queriam, na época tinha muito isso, eu nem sei se isso existe hoje, até você vereador e batalha pra caralho, olha que putaria, o médico queria checar o são pra fazer a cesárea, e porra, eu fudido estudando, vinha pra academia do concurso aqui, aí eu falei pro parceiro meu, eu falei, ó, você fica, que isso é crime militar, eu vou arribar, e eu vou pra lá e vou fazer ela, ela, eu vou resolver. Como aí, você tava com seu canga, daí, falou pra ele, parceiro, eu vou cometer aqui um crime rapidinho. Não, pô, então, a galera, você sabe como é que é PM, né, sabe como é que é rádio, a galera é tudo amigo, e a gente, amigo, amigo, filho da puta, filho da puta, minha época nega fechado, aí o cara me ligou e falou, ó, imagina a cabeça do cara, vai me prender, porque ele sabe, quando um integrante faz algo, sobra pra outro. Toma também. Não, mas vai ouvir na história. Aí o cara falou assim, ó, sua mulher vai morrer? Porque ela tá gritando aqui, fez uma louca. Aí eu falei, não, então eu vou embora, aí eu falei pro parceiro, eu falei, ó, eu vou arribar aqui, foda-se, essa porra vai dar merda. Ele falou, não, rapaz, se tu vai arribar e vai dar merda, a gente vai arribar junto, que pelo menos arribar eu, você e a viatura, então a gente responde todo mundo junto. E ele foi comigo lá. Só que a princípio não ia nem dar merda, mas quando eu entrei, como é que a gente deixa o fuzil? Isso que a galera não entende, como é que você vai sair da viatura e deixar o fuzil na viatura negra? Leva a porra do fuzil. Então eu botei o fuzil. A viatura não é blindada. Não que viatura blindada, era um voyage, vocês tinham 65 mil, você não... Não, até hoje continua assim, né? Não, não, vocês não participaram daqueles voyages, velho, eu tinha um voyage, velho. Aí era aquele MD2 a 1 rebatido, 5, 5 mil, desgraçado. Já trabalhei com esse. Então, eu botava um monte de carregador na mochila. Aí, eu entrei no hospital, e aí a mulher falou, me tratou mal na porta, falou, tem que deixar calção. Falei, cadê o médico? Aí o médico xingou lá dentro da sala. Aí, pô, foi no impulso, cara. Eu entrei e fui falar com o médico. O médico falou, não opera. Eu falei, não opera, tu morre. Ele falou, então opera. Eu falei, então tá bom. Aí ele saiu. Quando ele saiu, não precisou. Mas das estudantes de ilicitude. Que mané, estudantes de ilicitude. O coronel mandou tomar no cu, ainda falou comigo, falou Rosano. Um abraço, coronel. Mas eram duas vidas. A da sua esposa e a vida dentro do batalhão. Foda-se, sou soldado. Arribei. Cara, foi engraçado. Quem não faria isso? Eu sei, mas nego, tá pouco se fodendo pra gente, cara. Cara, vendo a esposa grávida. Virei herói do batalhão, mas ainda assim o coronel falou, é melhor você tomar 29 e a gente justificar, do que não dar nada. Do que tomar 30 por CD. Do que tomar 30 por CD. Aí ele me meteu um CRD, botei o 29 dias, estudei, feito um filho da puta, um capado dos 29 dias, pra caralho que eu tava puto, que era a época que eu tava estudando pra concurso. Aí acabou que deu certo, né? Eu saí como um herói preso. Caramba. E na tua época tinha um book, né? Tinha, tinha, mas não fiquei no book, não. Não fiquei no book, não. E o bebê nasceu bem? Ele nasceu bem, cara. Aí a Yasmin. A Yasmin hoje é a influência digital, tem a empresa dela, a Lésia. A menina tá ficando rica. Que bacana, ela tem quantos anos? 21. 21 anos? É, mais um ano e fica rica. Caramba. A menina é foda. Poxa, que sensacional, cara, saber que sua filha saiu bem. Médico não representar, né, a classe dele. Eu, meu último vídeo de hoje, quantos médicos fantasmas nós denunciamos. Pô, fui no hospital, é triste, bastante triste. Fui em três hospitais. Em dois, eu achei inúmeros médicos batendo folha de ponto dia dois, três, quatro, cinco, sendo que estávamos no dia primeiro. Aí eu perguntei pra diretora, diretora, eles entraram na máquina do tempo, alguma fórmula, secreta, é o quê? Ela falou, não, esses médicos estão errados, isso é um absurdo. Tanto é que esse pediatra aqui é reincidente, temos problema com ele, ele já faltou na minha gestão. Eu quando fui ver a folha de ponto da diretora, ela também fazia isso. Mas isso tem em todo lugar, cara. Entendeu? Tem em todo lugar. Ó, agora teve uma... Pô, depois que eu saí, tem toda a história. Eu fui agente pertencer. Eu estava falando desse negócio médico, né, uma coisa na polícia que é super errada é que o médico te trata como praça. Ele não te trata como paciente. Tem casa, teve há um tempão atrás, eu estava de serviço, fui no HCPM, infecção urinária, e tipo assim, o cara chegou pra mim, ó, vou te dar a dispensa. Falei, beleza, vai pra casa, né? Não, a sua casa é o batalhão. Você tem que ficar... O horário que você está de serviço, você tem que ficar dentro do batalhão. Mas, ó, eu falei, como assim eu vou ficar dentro do batalhão? Você precisava repousar. É, porque, assim, infecção, quem já teve sabe que... E a maioria é por causa do serviço. Batalhão sem estrutura nenhuma. Nenhuma, e ele falou, o teu domicílio, o domicílio do militar é em casa, é no batalhão. Falei, mas a dispensa não é domiciliar? Eu tenho que ir pra casa. Não, você vai ficar no batalhão. Aí eu fui, né, discutir, olha só, você quer sair daqui presa? Já viu isso? O médico chegar pra você, quer sair presa? É médico militar, incorpora o militarismo, é um momento totalmente não oportuno. Ele te trata como superior hierárquico. É, mas o negócio é a Constituição de 88, Gabriel. O que acontece é o seguinte, lá está no artigo 5º, lá, ó. As instituições militares serão regidas por regimentação própria. Então tem militarismo. O militarismo tem a parte do praça e a parte dos oficiais. Sabe qual é o maior defeito? Eu não enxergo nem no militarismo. O problema é que utilizam esse sistema para fazer coisas erradas. Porque assédio moral existe em todos os lugares. Empresa privada, na polícia civil, na PRF, na PF, na justiça, no legislativo. Contudo, no sistema militar, o cara que quer fazer a coisa errada, ele tem muito poder. Porque o inferior dele é subordinado. E subordinado ao ponto do que qualquer desobediência pode gerar prisão dele em flagrante delito. Até ano passado, existiam as prisões administrativas. Que pra mim é outro absurdo. Por exemplo, pra quem não conhece, uma prisão administrativa. O cara estava lá na guerra, trabalhando, como já aconteceu comigo. Eu sujar meu coturno. E, meu irmão, você não tem tempo de limpar o coturno durante o serviço. Cheio de ocorrência, maré zero, te perturbando. Aí passa uma supervisão de oficial lá da casa do caralho e fala Pô, você tá com o coturno sujo. E manda a Dete, prisão, pra mim por causa disso. Pô, você tá com o coturno sujo.